Salve! O que você faz? Tá legal? Tá bom? É legal? Eu posso ficar nesta aula, no brinco, na hora de você. É isso aí! É isso aí! Eu posso ficar nesta aula sobre drogas. Você realmente quer isso? Não sei! Tu! Eu! Me! Eu! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.